Medicina legal para concursos públicos e para a vida profissional de quem precisa de medicina legal. Nosso curso, falando hoje sobre medicina legal, uma parte importante, fenômenos transformativos conservadores. Já falamos nos sinais tardios e consecutivos de morte, falamos bastante na rigidez cadavérica e a sua importância nos concursos. Hoje vamos falar nos fenômenos transformativos conservadores. Vamos lá, nossa matéria de hoje. Momificação, adipocera ou saponificação, corificação. Temos outras coisas, mas esses são os básicos. Vamos falar no congelamento, na criogenia, na plastinação, mas normalmente nas provas, o que cai é momificação, adipocera ou saponificação e corificação. Os fenômenos destrutivos, autólise, maceração e putrefação, falaremos na próxima videoaula. Tenha paciência um pouco de cada vez. Então vamos lá. Fenômenos conservadores. Momificação, saponificação, corificação, petrificação, fossilização, congelamento, criogenia, plastinação. Todos esses temas tratam da conservação do cadáver. Alguns são métodos naturais, outros são métodos artificiais. Ok? Vamos lá então. Quando os fenômenos transformativos conservativos começam a aparecer. Por favor. Entenda que quando ocorre a morte, o controle interno desaparece e o cadáver fica entregue às condições ambientais. Então, considerando que as condições ambientais podem ser as mais variadas possíveis, clima quente, clima frio, venta muito, venta pouco, sólido úmido, sólido seco, está na água, está no gelo. Tudo isso pode afetar os fenômenos transformativos, seja de conservação, seja de destruição. Então, tudo aquilo que você encontra nos livros, precisando uma hora certa para aparecer determinado sinal, isso tudo pode variar de acordo com as condições ambientais em que esse cadáver foi encontrado. Percebeu? Tranquilidade então, quando você encontrar divergência entre os diversos livros. Porque as diferentes experiências foram feitas em condições ecológicas variadas, muito diferentes. Por isso, os resultados nem sempre são semelhantes. Ok? Muito bem? Tudo pode variar. Inclusive, no mesmo cadáver, você pode encontrar partes conservadas e partes destruídas. Porque, às vezes, uma parte do cadáver fica em condições ambientais adequadas, a outra parte fica em condições inadequadas. E aí, fenômenos conservativos e fenômenos destruidores podem coexistir no mesmo cadáver. Tudo vai depender das condições ambientais em que o corpo se encontra. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá então. Não esquecer que a maioria das alterações que ocorrem no cadáver dependem essencialmente das condições ambientais. Perfeito? Bom, dito isso, vamos começar. Vamos falar na mumificação, na formação de múmias. Veja bem, para que apareça uma múmia, é preciso que as bactérias de destruição parem de funcionar. E o que a bactéria precisa para poder funcionar? Ela precisa de água. Sem água, a bactéria não vai proliferar. E aí, o que acontece? O nosso corpo é um verdadeiro reservatório de água. Então, por mais seco que seja o ambiente onde ocorra a morte, as bactérias se fartam da água que existe dentro do nosso próprio corpo. Então, mesmo que o lugar seja um lugar muito arejado, venta muito, seja um lugar muito seco e seja um lugar muito quente, tudo isso vai favorecer a desidratação cadavérica. E havendo essa desidratação, as bactérias começam a perder a sua eficiência. Mas veja, isso vai levar tempo, porque o reservatório de água do corpo é muito grande. Então, com acentuada a perda de líquidos, cessa a proliferação bacteriana. Mas isso só vai acontecer 60 dias, 80 dias, 90 dias depois que a morte aconteceu. Então, quando se fala que o cadáver mumificado está conservado, ele está conservado a partir do momento que fica ressecado. Mas até lá, já houve uma parcial destruição daquele indivíduo. Ele só está conservado quando você comparar o cadáver mumificado com o cadáver esqueletizado. Aí ele está conservado. Percebeu? Tranquilo? Então, vamos lá agora para o nosso quadrinho. Ambientes muito arejado, seco, quente. Com acentuada a perda de líquidos, cessa a proliferação bacteriana. Tranquilo. Onde é que nós encontramos esse lugar ideal? Aí está, olha lá. Lá no deserto, lá no Egito, no meio daquelas areias escaldantes, daquela ventania que tem, ambiente quente, muito arejado e completamente recerto, é lá que aparecem principalmente as múmias naturais. Claro, as múmias naturais vão aparecer. Mas vão aparecer também as múmias artificiais. E uma questão de prova que já houve aqui no Rio de Janeiro foi o seguinte. Eles deram, como exemplo, uma múmia e perguntaram se, a partir do estudo da meia-vida do carbono radioativo, do carbono 14, se era possível estabelecer aproximadamente a idade daquela múmia. Bom, aí você pensa assim. A meia-vida do carbono radioativo, 5.730 anos. Ou seja, eu preciso de 5.730 anos para que a quantidade de carbono radioativo que existe dentro daquela múmia se reduza à metade. Mais 5.730 anos para reduzir a um quarto. Para eu poder comparar quanto de carbono radioativo a múmia tem com uma pessoa hoje, no ano de 2021. Você acha, convir, que é impossível você estabelecer a idade da múmia através da datação pelo carbono radioativo. Dá uma estudadazinha nisso aí, que você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas o que acontece com essas múmias? Essas múmias aparecem com esse aspecto que você está vendo aí. Ué, professor, mas ela está conservada? Está bem conservada. Se você levar em conta que ela podia estar esqueletizada. Ah, professor, eu ouvi falar, falou aí que é um ambiente quente, seco e muito arejado. Mas ouvi falar que lá no alto das grandes montanhas, temperaturas abaixo de zero graus, lá também se formam as múmias. Como é que pode? Se lá não é quente, se lá é extremamente gelado. Ah! Lá é extremamente gelado, mas venta muito. E embora você tenha o frio para preservar, você tem o vento para desidratar. E o vento, então, desidratando o cadáver, mesmo no ambiente frio, evita que as bactérias possam fazer a sua ação destrutiva. E aí aparecem as múmias dos ambientes frios, desde que haja bastante vento. E você há de convir que nos ambientes frios, a conservação da múmia é muito melhor do que a conservação da múmia no ambiente quente. Percebeu? Porque no ambiente quente, as bactérias têm mais tempo para trabalhar. No ambiente frio, elas não conseguem trabalhar com tanta eficiência. E o vento intenso desidrata rapidamente e as múmias ficam mais bem conservadas, mais mumificadas. São as chamadas múmias do frio. Ok? Calma. Tranquilo. Vamos seguir. No Egito, quando o indivíduo morre, ele é colocado, claro, o indivíduo de uma certa casta, de uma certa classe social, é colocado dentro de um tipo especial de caixão, que é chamado de sarcófago. A palavra sarcófago vem de sarco, que significa carne, fago, significa comer. Porque a função do sarcófago é comer a carne. Você coloca o corpo dentro do sarcófago, fecha aquilo, é como se o sarcófago estivesse comendo aquela carne. E aquele cadáver que está lá dentro, normalmente, ele foi preparado artificialmente para mumificar. É a chamada mumificação artificial, diferente da mumificação natural que a gente conhece. E, de vez em quando, você passa no museu e se depara com cenas como essa. Ela olhou a múmia e sentiu-se impressionada, quase que reproduzindo o aspecto da múmia. Pronto, você achou graça ou não achou? Vamos seguir rapidamente, que o tempo está correndo. Saponificação. Saímos da mumificação. Saponificar é transformar a gordura num tipo de sabão. Se você pegar a gordura e reagir-se à gordura com certos metais, como o sódio, como o potássio, você faz um produto chamado sabão. O sabão é feito de gordura. E o cadáver que tem gordura em condições especiais, cuidado agora, ambiente quente, e úmido, como aqueles pântanos que existem, lugar quente, lugar úmido. Nesse lugar, determinados cadáveres, conforme a quantidade de gordura que tenham e conforme a composição química do solo, que deve ter hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, vai haver uma reação química das gorduras corporais, dos nossos ácidos graxos, ácidos de longas cadeias de carbono, com esses metais. E forma-se um produto muito parecido com o sabão. É o chamado sabão de gordura. muito parecido com o queijo, sabão de queijo, queijo rançoso, de odor desagradável, só que essa gordura saponificada, essa gordura com o formato de queijo rançoso, ela recobre o cadáver com uma camada que protege o cadáver contra a ação das bactérias. Isso que é a chamada saponificação ou adipocera, cera de gordura. Com essa saponificação, as bactérias não conseguem trabalhar. Enquanto for possível manter estas condições ambientais, o cadáver permanece conservado 50, 100, 200, 300 anos. No momento que você tocar, mexer, alterar aquelas condições ambientais, aquilo se esfarela, aquilo quebra, aquilo desaparece. Então, deixando quieto naquelas condições ambientais, o cadáver saponificado, ele fica por ali durante bastante tempo. Saponificação ou adipocera. Por favor, leia bem esse quadrinho aí para você poder entender. Pronto? Cuidado agora, hein? Tcharam! A saponificação ou adipocera, ela pode ser interrompida se você fizer mudança naquelas condições ambientais. Mas se você mantiver as condições, a adipocera permanece. Professor, mas qual a importância então da gente estudar isso aí? Bom, primeiro porque cai na prova. E segundo, que em determinados lugares usa-se muito o livro do professor Genival Veloso de França. E no livro do professor Genival Veloso de França, Medicina Legal, muito bom, por sinal, ele explora profundamente os grandes mistérios da medicina legal, ele cita algumas coisas que a gente acha estranho, mas que a gente repete. por exemplo, ele fala muito que quando o indivíduo se afoga, afunda na água, primeira imersão, lá embaixo ele entra em putrefação, formam-se os gases, aumenta de volume, o empuxo de baixo para cima, princípio de Arquimedes, leva ele de volta para a superfície. primeira flutuação. Na superfície, o cadáver é atacado por peixes, por crustáceos, por aves, por uma porção de animais da fauna cadavérica. Desfeita aquela gaseificação que fazia o cadáver flutuar, ele afunda. Segunda imersão. E aí, lá embaixo, segundo o professor Janival Veloso de França, há uma transformação no cadáver em algumas situações e aparece a saponificação ou a de poceira. E o cadáver saponificado, revestido pelaquela cera de gordura, ele fica mais leve que a água, a densidade dele diminui e ele flutua e ele flutua novamente. Segunda flutuação dos afogados. Aí você diz que a causa da segunda flutuação é a formação de a de poceira, é a saponificação do cadáver em condições especiais lá no fundo das águas. primeira imersão, primeira flutuação, segunda imersão, segunda flutuação, a segunda flutuação por causa da saponificação ou a de poceira. Pergunta que costuma cair na prova. Há quanto tempo essa morte aconteceu? Observa, você está vendo o cadáver flutuando e a fauna cadavérica já se aproveitando para fazer a sua refeição diária. Se ele já está flutuando é porque a putrefação já tem mais de 48, 72, 96 horas. Senão, ele não estaria flutuando. E é claro que à medida que os animais vão comendo, vão tirando pedaços, os gases vão escapando e daqui a pouco esse cadáver vai afundar. Vai ter, então, a segunda imersão. E aí, segundo o professor, poderá, em condições especiais, haver uma segunda flutuação na chamada formação da adipocera ou saponificação lá embaixo das águas. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, mostrar como é que fica um cadáver saponificado. Olha lá. Meu Deus, professor, como é que o senhor pode falar que esse cadáver está conservado? Não dá nem para a gente perceber as feições dele? Eu sei, filho, mas se você comparar este cadáver com um esqueleto, ele está conservado. E quem está mantendo essa conservação é essa camada de gordura saponificada que recobre o cadáver e impede que as bactérias possam fazer o seu trabalho destruidor. Olha aqui, outra imagem do cadáver saponificado, conservado. aqui, se você fizer um pouquinho de boa vontade, você chega até a ver algumas características parciais. É claro que a imaginação funciona muito nessas horas. Então, cera de gordura, ambiente quente, ambiente úmido, pouco arejado, porque se tiver vento, o cadáver vai secar. Ele tem que ficar úmido para poder permitir a saponificação. Ok? Pã! Vamos mudar de assunto agora. costuma cair em prova a corificação. A corificação nada mais é do que uma umificação, só que ao invés dos tecidos molhos começarem a se desfazer, eles endurecem como se fosse o couro curtido, ficam duros como o couro e aí deram nome a esse tipo de umificação, de corificação. E o curioso é que esse fenômeno da corificação, ele acontece quando o cadáver vai ser trasladado, vai de um município para outro, vai de um estado para outro, vai de um país para o outro, e ele é colocado dentro de uma urna lacrada com zinco. E evidentemente o cadáver é embalsamado. E aquela mistura dos líquidos de embalsamamento com a urna fechada por zinco, quando o cadáver chega e se abre o caixão mais cedo ou mais tarde, a gente olha o cadáver e ele está em mumificação, mas com os tecidos duros, como se fosse couro. E aí deram nome a isso de corificação. Essa imagem aqui que eu consegui obter na internet para mostrar um cadáver corificado. Percebeu? Corificado na hora que aparecer essa questão na prova, diga, cadáver encerrado num caixão lacrado com zinco e com produtos químicos de embalsamamento no seu interior. É uma corificação artificial, ela não é natural. Ok? Tranquilo? Muito bem. Aí vem o ser humano e cria o chamado museu, um museu que vai enfeitar a vida das pessoas que gostam de conhecer a anatomia, mas que não querem sentir o cheiro do cadáver, mas que não querem ver o cadáver. Então, ocorre a plastinação. Os tecidos corporais são substituídos por variadas resinas sintéticas. Os espécimes são impregnados com silicone e com algum tipo de emulsão que utiliza os mais variados tipos de polímeros que permitem plasticidade, resistência e durabilidade às peças. E aí você vai lá no Museu do Amanhã, você vai lá olhar o que acontece com os corpos que sofreram plastinação e você vê cenas como essa aqui. Observa. Você está vendo os corpos perfeitamente expostos, dissecados, com os tecidos exatamente como eles são durante a vida e ele coloca como se fosse um médico fazendo o atendimento ao paciente. E aí observa o detalhe do crânio cerrado mostrando o cérebro, observa o detalhe da musculatura, tudo isso sem o mínimo odor, sem o mínimo aspecto que possa fazer a pessoa ficar nauseada como ao estar verdadeira ciência. E aí eu acho que é justo que a gente faça homenagem a quem bolou isso aí, né? A plastinação, plastinação, nova técnica para conservação de cadáveres, desenvolvida há algumas décadas pelo anatomista alemão Gunther von Hagens, lá do Instituto de Anatomia de Heidelberg, na Alemanha, ele empregou resinas sintéticas que impregnam os tecidos e órgãos dos cadáveres, mantendo o aspecto mais próximo possível do normal. Veja você, imagina essa cena, nota, você vê exatamente o cadáver, a coluna vertebral foi aberta para você poder observar a medula espinhal, você está vendo os nervos que saem da medula espinhal, que saem e que entram da medula espinhal, indo lá na base do encéfalo, lá no bulbo, e a musculatura, e os ilíacos, incrível, você jura que é exatamente isso que você vê no anatômico da faculdade, mas com uma série de dificuldades, entendeu? aplastinação, método exclusivamente artificial, ok? Muito bem. Pronto, respira, agora vamos para a maceração. Ué, professor, maceração, nós não estamos estudando os aspectos conservativos, mas é que quando eu olhei aqui e vi esse fetinho morto dentro do saco amniótico cheio de líquido, eu pensei na maceração. O que acontece é que às vezes o fetinho morre antes do quarto mês de vida intrauterina. E antes do quarto mês de vida intrauterina, não tem essa quantidade de líquido que existe dentro do saco amniótico. E quando ele morre dentro do saco amniótico com bastante líquido e não é expelido, ocorre a maceração, que nós veremos mais tarde nos processos destrutivos. Só que agora, como ele morreu antes do quarto mês, olha o que acontece, repara, ele ao invés de sofrer maceração, ele vai mumificar. E na hora que ele se mumifica dentro do útero, ele começa a ficar impregnado de sais minerais e ocorre uma verdadeira calcificação. Essa verdadeira calcificação do fetinho vai transformando o fetinho num fetinho de pedra. Aí criaram a expressão litopédio. Observa aqui embaixo, lito quer dizer pedra, pedos quer dizer criança. Então, o litopédio é uma criança de pedra, é uma criança petrificada, só que ele morreu antes do quarto mês de vida introterina, não foi expelido, foi um aborto retido, e ficando retido dentro do corpo da mulher, ele se impregnou de sais minerais e calcificou. Gente, fica aí seis meses, um ano, dois anos, três anos, e a mulher às vezes nem percebe que tem um fetinho morto calcificado dentro do corpo dela. Às vezes, o litopédio é um achado num exame de rotina, um raio-x de abdômen de repente, uma ultrassonografia, por outro motivo qualquer, e se encontra o fetinho lá dentro já calcificado e não se pode precisar exatamente quando ocorreu aquele aborto. Porque o aborto não é na hora que ele sai, o aborto é no momento que ele morre. E depois que ele está calcificado, muito difícil, quase impossível saber exatamente quando foi a data da morte. Percebeu? Isso é o litopédio, litopédio, que muito aparece nas provas. Agora, muito interessante é você conhecer isso aqui. Essa mulher foi encontrada dentro de um freezer congelada artificialmente, evidentemente, diferente daqueles que morrem lá no Everest, aqueles que morrem lá nas grandes montanhas, congelados pelo frio natural, aqui ela está morrendo por um frio artificial. Não sei se ela morreu por causa do frio, não sei se ela morreu por outra causa qualquer, mas sei que ela foi colocada aí dentro. E quando ela foi descoberta, observe, o cadáver congelado, aí vem uma pergunta, quando que essa morte aconteceu? Cuidado! Em tempos sombrios, às vezes o indivíduo era morto e colocado num frigorífico. E aí ele ficava desaparecido um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano. E um bel dia, ele era colocado num terreno baldio qualquer, depois que descongelasse, ele descongelava, e depois que ele descongelava, era colocado num terreno baldio. e era encontrado ainda com as características de ter morrido recentemente, porque ele estava congelado, e na hora que aparecesse aquela morte, dava-se a impressão que ele estava morrendo naquele dia, ou um dia anterior, quando na verdade já estava morto há meses, talvez até há mais de um ano. tomar muito cuidado na hora que se faz a cronotanatognose de indivíduos que foram congelados. E às vezes, a gente não sabe que eles foram congelados. Porque se deixar ele descongelar e começar a putrefação, fica muito difícil você perceber em termos periciais que ele passou por esse processo de congelamento. Num acidente no Everest, um grande alpinista, ele morreu e 50 anos depois ele foi encontrado. E quando ele foi encontrado, ele estava intacto como se ele tivesse morrido naquele dia. Só que ele estava dentro de um bloco de gelo conservado como se tivesse morto naquele dia. E já haviam-se passado 50 anos do desaparecimento dele no Everest. Está lá no livro Fantasmas do Everest. Quando você tiver curiosidade, tiver tempo, dá uma lindazinha nisso. Então nós vimos o congelamento, vimos o litopédio, vimos a plastinação. Ah, não esqueça que na técnica de congelamento, há umas pessoas que acreditam que um dia a ciência vai evoluir tanto que o corpo vai poder voltar à vida. Então existe uma técnica chamada de criô, criô é frio, criogenia, que você coloca o cadáver num tanque com nitrogênio líquido. E o nitrogênio líquido consegue levar a temperatura a muitos graus abaixo de zero. E ali não tem condições de haver proliferação bacteriana. e o cadáver fica conservado de nitrogênio líquido até que surja uma técnica que permita fazer o indivíduo voltar à vida. Então, milionários, miliardários, aqueles que têm muito, muito, muito dinheiro, deixam lá um aviso, deixam lá um pedido para quando morrerem serem colocados em criogenia na esperança que um dia eles voltarão. E evidentemente os profissionais desta área criam situações para que essas pessoas usem os seus serviços. Técnica da criogenia. Até hoje nenhum desses processos deu algum fruto positivo para os usuários, para os administradores com certeza deu vantagens importantes. Pronto? Vamos lá então. Vamos sair agora disso aí e entrar nesse esquema aqui. Olha lá. como é que eu acho o cadáver conservado? Bom, na superfície da terra de jeito nenhum. Porque se você está na superfície da terra imediatamente chegam os insetos, imediatamente chegam os animais que comem cadáver, a fauna necrofágica e rapidamente eles vão destruir aquele corpo. então para encontrar um cadáver conservado naturalmente ele tem que estar colocado no fundo de uma sepultura e nessa sepultura o terreno tem que ser um terreno que tenha um material químico que impeça a proliferação bacteriana para que o cadáver não entre em interpretação. Então na hora que você abre a sepultura enquanto o cadáver é lá no fundo você vai fazer a exumação ex para fora humus terra exumar é tirar da terra im para dentro humus terra e no mar é colocar na terra. Cá entre nós hoje em dia dificilmente os cadáveres são colocados na terra hoje em dia tem aquelas gavetas de concreto onde o cadáver é colocado ali e hoje em dia por falta de espaço já existem cemitérios verticais então ele não é enterrado sete palmos abaixo da terra ele é enterrado no primeiro andar no segundo andar no terceiro andar no quarto andar e apesar disso quando se abre aquela aspas sepultura a gente diz que está fazendo uma exumação mesmo que você não esteja tirando o cadáver da terra percebeu? ele está tão bem protegido naquelas gavetas de concreto seja no solo seja em algum andar terceiro, quarto, quinto andar da mesma maneira que tem o cadáver dentro da terra para a exumação vai lá no código de processo penal artigos 163 164 165 166 que dizem como é que deve ser feita a exumação e você vai aprender que tem a exumação administrativa que corre por conta da administração do cemitério que aquela sepultura é alugada após um período de três anos se você não renovar aquele aluguel a administração do cemitério exuma o cadáver percebeu? tem a exumação judicial que tem que ser feita com autorização da autoridade e o código de processo penal não diz se é autoridade policial ou é autoridade judicial e cada caso pela sua importância é que vai ser feita com autorização da polícia delegado de polícia autoridade outros casos só com autorização do juiz autoridade judicial percebeu? essa é a exumação judicial e tem uma terceira exumação que é a exumação arqueológica que de vez em quando você encontra cemitérios clandestinos e ali quem sabe povos indígenas povos do passado podem ter materiais que podem ajudar na história daquela civilização aí é claro que para abrir aquele sítio arqueológico eu preciso de uma autorização judicial é mais ou menos essa cena aqui observa olha lá aí estão os arqueólogos espero que seja isso examinando os cadáveres encontrados na forma já de esqueletização buscando peças utensílios domésticos quem sabe armas quem sabe ornamentos para com isso fazer um histórico dessa civilização que está sendo encontrada nesse sítio arqueológico é outra forma de exumação essa com certeza absoluta precisa de autorização judicial ok mas essa aqui só em situações em que a coisa é complicada já está na fase de processo aí é bom obter a autorização judicial e olha que coisa importante para a prova nota ele vai colher um pouco dessa terra do terreno onde tem a sepultura ele quer saber se aqui nessa terra não existem metais pesados como arsênico como chumbo como mercúrio e aí com as chuvas esses metais pesados impregnaram o cadáver e aí quando você encontra no cadáver resíduos de mercúrio resíduos de arsênico resíduos de chumbo você pode pensar que ele foi envenenado quando na verdade o cadáver foi contaminado naquele solo imagine um sepultamento naquelas terras onde houve o desabamento daquelas barreiras brumadinho mariana aquelas terras estão contaminadas por metais de todos os tipos que você possa imaginar e de repente se amanhã ou depois disserem que as terras estão normalizadas e for feito um sepultamento ali num cemitério naquele local certamente os cadáveres vão estar impregnados pelos metais pesados que estão naquele solo porque nunca mais que aquele solo vai ser recuperado como era anteriormente mas isso é Brasil o meio ambiente tem lá as suas peculiaridades mas em medicina legal cuidado para não pensar que o indivíduo está sepultado e neste momento ele tem metais pesados no corpo antes de você dizer que ele foi envenenado que ele foi intoxicado procura ver se esse tóxico não veio da própria terra do local onde ele está sepultado e uma coisa muito importante é que normalmente quando o cadáver entra em putrefação vai havendo uma liquefação dos tecidos e vai escorrendo um líquido biológico para baixo do cadáver atravessando o caixão e ficando embaixo da terra esse material que você está vendo aqui embaixo embaixo do cadáver com duas setas apontando para ele isso aqui é a chamada sombra cadavérica e a sombra cadavérica contém materiais que escorreram do cadáver ou já estavam no chão quando o cadáver foi colocado ali por isso eu preciso pegar um pouquinho da terra do local onde o cadáver está situado e depois comparar com o material da sombra cadavérica para saber se aquilo não foi contaminação do solo ou se aquilo foi uma intoxicação ou envenenamento que ocorreu naquele indivíduo quando vivo percebeu? olha os segredos da exumação aí só para você se divertir um pouquinho eu encerrei esse capítulo mostrando a você algumas palavras que o perito vai procurar durante a exumação olha lá ele vai fazer a prosopometria as medidas da face ele vai fazer o exame das arcadas dentárias porque a arcada dentária se comparada com o molde que exista com o dentista daquele indivíduo quando vivo vai poder dizer se há ou não identificação entre aquela ossada ou aquele cadáver que foi encontrado com aquele indivíduo que se consultou com aquele dentista você vai procurar saber se ele é um prognata se ele tem o queixo proeminente o maxilar superior proeminente como é comum nos pretos prognatas ou se ele tem o maxilar mais para dentro como os ortovinatas os brancos ou caucasianos você vai ver se ele é pelas medidas do crânio pela craniometria você vai ver se ele é braquicéfalo ou se ele é dolicocéfalo os braquicéfalo geralmente são brancos os dolicocéfalo geralmente são pretos e aí você vê se ele é platirino platirino é achatado rino é nariz platirino nariz achatado como ocorre com os negros ou se é leptorrino nariz fino como ocorre com os brancos você vai ver se as suturas cranianas já fecharam ou se ainda estão abertas você vai ver se essas suturas se fecharam antes da hora prevista e causaram deformações na cabeça do indivíduo quando em vida você vai analisar a pelve e pelas medidas da pelve pelo ângulo subpubiano você vai saber se é um indivíduo com bacia androide parece masculina ou bacia ginecoide parece feminina olha normalmente quando o ângulo subpubiano é obtuso olha o polegar e o indicador ângulo obtuso maior do que 90 graus sexo feminino mas tem homem de bacia larga então em vez de falar sexo feminino você fala bacia ginecoide bacia parecida com a bacia feminina quando você tiver o ângulo subpubiano agudo indicador e médio você vai dizer que é uma bacia masculina mas cuidado tem mulher que tem a bacia estreita então em vez de falar que é uma bacia masculina você fala que é uma bacia androide bacia que parece a bacia humana de homem entendeu essas palavrinhas às vezes botam a gente na hora da prova com uma dúvida quando você quer saber as medidas dos membros inferiores você faz a escanometria e quando você quer saber a idade óssea você vai analisar as metáfises quer dizer quando você tem um osso por exemplo o osso do braço você tem o úmero você vê que o úmero é um osso mais ou menos assim embora mal desenhado aqui o úmero é um osso mais ou menos assim então a pontinha do úmero epífise a pontinha do úmero epífise a parte do meio do úmero diáfise e entre a epífise e a diáfise fica uma estrutura chamada metáfise metáfise gente a metáfise é a área de crescimento longitudinal do osso então quando eu vejo um esqueleto e quero ter uma ideia aproximada da idade daquele indivíduo quando vivo eu vou direto nas estruturas cranianas quanto mais visíveis as estruturas cranianas mais jovem ele é quanto mais apagadas as estruturas cranianas mais idoso ele é mas às vezes eu não encontro o crânio aí eu vou no osso longo seja o úmero o rádio a ulna o fêmur a tíbia a fíbula e nesses ossos longos eu vou olhar a epífise a diáfise mas para a idade a minha preocupação é a metáfise que é aquela parte intermediária entre a epífise e a diáfise percebeu? e quando eu tenho pouco raio-x para usar eu faço o exame do punho porque olha aqui quando eu pego o exame do punho eu pego ao mesmo tempo os ossos do antebraço os ossos do carpo e os ossos do metacarpo olha quantos ossos eu posso examinar com apenas uma chapa de raio-x percebeu? tem uma preferência dos especialistas com a economia que a gente precisa fazer para sobreviver quando você quer saber a idade você procura o raio-x dos ossos do punho que pega o rádio a ulna os ossos do carpo e do metacarpo e procura olhar as diáfises não professor as epífises não professor vamos olhar as metáfises percebeu? e as metáfases ossificadas ou não ossificadas elas dizem para a gente se o indivíduo ainda é jovem ou se ele já é adulto é assim que a gente mata essas charadas na prova então muita tranquilidade por favor olha com bastante carinho esses fenômenos transformativos conservadores e quando você tiver alguma dúvida escreve para a gente dê o seu like ou seu dislike faça um comentário qualquer eu preciso saber como é que essas aulas estão batendo em vocês o concurso está chegando não adianta eu soltar a matéria em cima de vocês se eu não souber que está havendo alguma reciprocidade nesse entendimento pergunte eu tenho tempo não faço mais nada na vida a não ser gravar essas aulas e ficar passando as informações para vocês ok? qualquer dúvida manda uma cartinha manda uma mensagem eu terei muito prazer em responder mas faça um comentário marque a sua presença o youtube que me cede essa plataforma gratuitamente ele quer saber se você está gostando like ou se você não está gostando diz like qual o seu comentário é bom é ruim se não daqui a pouco a gente passa uma professora muito obrigado seu trabalho não está agradando muito bom até logo e acabou aí eu não tenho como me comunicar com você ok? me ajuda que eu te ajudarei grande abraço até a próxima então eu não tenho